Se você não trocar essa peça, o seu motor vai fundir novamente, vai Vai fundir uma vez, duas vezes, três vezes E se você não trocar essa peça, o seu motor vai fundir novamente Que peça que é? Vou mostrar pra você A peça, gente, não é essa aqui não Tem nada a ver com o motor, isso aqui é diferencial A peça é essa aqui, ó Essa aqui, ó Tá vendo? Esse motor fundiu, o cara montou ele pra lá e fundiu Tirou essa peça, pôs só uma cola aqui, ó Nem anel de borracha trocou Botou só uma cola aqui, que essa cola aqui, ela não vem original Fez o motor, o motor fundiu Entendeu? Aí trouxe pra mim no guincho O caminhão Então não trocou a peça, o motor fundiu Agora se você não trocar essa peça, o seu motor vai fundir de novo Você entendeu, Marquê? É o negócio? Adão, por quê? Eu vou te mostrar por quê Entendeu? Eu vou te mostrar por quê Tá aí a peça Eu cortei esse galão aqui, branco Só pra te mostrar pra você Por que que vai fundir de novo Isso aqui é o intercambiador de calor Resfriador do óleo Você entendeu? Porque aqui entra água, sai água E aqui entra óleo, sai óleo Aqui é onde fica o óleo, o motor fundiu uma vez O motor não precisa nem ter fundido uma vez O motor só de ele ter rodado aí um bocado de tempo, ela lá tá todo sujo Entendeu? Lá tá todo sujo, lascado Aí a sujeira de bronzinha, de mel, de sujeira da queima do diesel que vai pro óleo Vai tudo pra lá, fica lá pregado E aí o cara fez esse motor, rodou nada, fundiu Teve um outro ali que fez esse motor, rodou, não veio, fundiu Que motor aí, Sardão? Cummins ISF Cummins ISF Olha aqui porquê ó Tá vendo? Eu joguei um pouco de trem aqui dentro pra lavar Agora eu vou fazer isso aqui pra vocês verem Tá vendo? Tá vendo aí? Ó Tá vendo? Isso aqui não sai, gente Isso aqui não sai Essa sujeira aqui não sai Isso aqui não sai Pó, lavar, pó, lavar, que ela tá pregada aí, não sai Entendeu? Ó Aqui não sai Tá vendo? Então essa é a peça Tá vendo? Essa é a peça Sardão, onde é que essa peça vai? Vou mostrar pra vocês onde é que ela vai Mostrar pra vocês Ela troca sozinha assim, André? Troca sozinha Problema Ela troca que é uma delícia Você pode comprar ela separada Ela vem Troca Só que é o seguinte Se você não trocar ela Nem montar seu motor Eu não vou, pra falar a verdade Não vou jogar seu dinheiro fora E outra coisa que você tem que trocar também É a bomba É a bomba de óleo Essa peça inteira aqui, ó Tá vendo? Você vai fazer o motor com os SF Você tem que trocar o resfriador A bomba de óleo Levar o cabeçote pro retífico Você entendeu agora? Não adianta fazer gambiarra Não adianta Não adianta fazer gambiarra Porque não vai prestar Aí o mecânico tá jogando o dinheiro fora Aí depois termina o serviço Aí não presta Aí você gastou meio mundo de dinheiro Você entendeu? Você gastou meio mundo de dinheiro Não prestou Aí só fala com o mecânico Que não soube fazer o serviço Você entendeu? Mas a questão não é isso A questão É que pra ficar bom Tem que gastar Não é só esse tanto aí Que você tá gastando não Tem que gastar é mais É muito mesmo Você entendeu agora? Esse aqui é o de quatro furos Então Deixa eu ver isso Aí depois Pegar o bloco aqui, ó Você compra as bielas Tem uma mais pesada Uma da marca Outra diferente Você entendeu? Aí você tem que fazer o que? Levar o bloco Esse bloco tem que voltar pra retífico Entendeu? Por quê? Porque ele veio sem o cara Que as bielas chegou agora Essas bielas tem que ir pra retífico O cara tem que medir as bielas Novas Lá da retífico Botar nos pistões aqui Medir a altura Mandar tudo pra retífico aqui de novo Então o cara da retífico lá Tem que garantir o parcial pra mim Pra mim te dar garantia Do seu motor O cara da retífico Tem que garantir o parcial pra mim Falar As bielas tá boas Que o barquinho tá bom O bloco tá bom Aqui é só você montar Entendeu? Entendeu? Porque não pode ficar Tudo nas costas do mecânico Entendeu? A garantia do motor Não pode ficar tudo nas costas do mecânico Não Então quando a pessoa O cliente Não tem dinheiro pra Quando o cliente não tem dinheiro Pra fazer o motor É melhor ele deixar Esperar Porque se ele for fazer uma gambiar Fica mais caro Fica pior Ele não roda nada Ele vai gastar muito E não vai adiantar nada Você entendeu? Então Aí você tem que fazer tudo O motor fica caro Entendeu? E o mecânico Ele não tá aqui pra ficar Fazendo serviço que não presta Que não vai prestar Não Ele quer fazer bem feito Então ele quer trocar Peça que ele vê com defeito Ele tem que trocar Você entendeu? Peça que ele vê com defeito Ele tem que trocar Ah, você trocou essa peça aí Você trocou essa peça aí Não precisava Entendeu? Mas eu vi defeito nela Não tem como eu resolver o problema Se eu não for eliminando Entendeu? Aí você trocou esse radiador de óleo É muito caro Muito caro Você vai trocar ele Mas eu não tenho Não, eu tenho que eliminar Eu tenho que eliminar As possibilidades Que vai me dar prejuízo Você entendeu? Porque se eu não trocar a peça Eu tenho que ficar mexendo A vida inteira Trabalhando de graça Arrumando, desmontando Não precisou Ainda aguentando ainda Humilhação Do cliente De alguns clientes Que chegasse Você trocou a peça Sem precisão Entendeu? Você viu porque Muitas das vezes Você não arruma mecânico Para o seu caminhão Entendeu? Não arruma Vai no mecânico Ele corre Outro corre Ele corre Então tem muitos tipos De caminhão aí Que eu vou ter que correr Deles Por quê? Porque o dono O cara que compra o caminhão Não entende de caminhão Entendeu? Traz para o mecânico arrumar Acha que o mecânico Tem que fazer Um serviço E o serviço Ficar bom Sem gastar nada Então se você é bom mecânico Você vai ter que arrumar Sem trocar nada Sem gastar nada Eu quero é isso Eu não entendo de caminhão Então não posso gastar Então chegar um tipo de caminhão Aqui infelizmente Eu falo assim Esse caminhão não mexo Nesse eu não ponho a mão Por quê? Porque o caminhão O caminhão não ajuda Entendeu? E aí o cara que comprou o caminhão Foi enganado Por outro que vendeu Você entendeu o que é? Aí vai virando aquela Aí sobra tudo para as costas Do mecânico Então certos tipos de caminhão Eu vou ter que largar de mexer Entendeu? Depois futuramente Mais na frente Eu vou ter que falar os quais Porque não vai dar não Pessoal então é isso aí Se você não trocar a peça Que o mecânico falar Não presta Você entendeu? Ah eu trocou a peça Não prestou do mesmo jeito E se não tivesse trocado? Entendeu? Ela não precisava ter trocado a peça Ué mas como assim Não precisa ter trocado Mecânico é que sabe Mecânico é que sabe Você é mecânico? Não precisava ter trocado a peça Rador Mas você é mecânico? Então se o motorista Fosse mecânico Eu ia trazer do caminhão Não oficina para arrumar O caminhão não Entendeu? Entendeu? Como é que é? Então Se não precisasse trocar a peça Você mesmo tinha arrumado Aí na sua casa Encostado Tô bravo com ninguém não Pessoal Só tô falando aqui Batendo a real Aqui o seguinte Acontece Acontece que a gente arruma O caminhão O caminhão fica bom Aí como fica caro Aí o cliente Costuma nem querer pagar Não vou te pagar não Ficou muito caro Entendeu? Então Mecânico Tô a vida inteira A vida inteira sofrendo Na mão de motorista Na mão de autopeça Na mão de todo mundo E E Sempre passando fome Mecânico Sempre passando fome Por quê? Porque fica caro Pra arrumar o caminhão Aí quando termina De arrumar O motorista Não vou te pagar não Ficou muito caro Você trocou peça Sem precisão Ficou muito caro Então Não vou mais Então Por que que levou No mecânico Então Por que que não deixou Com problema E Ou por que que Se o motorista O dono mesmo Não roubou Entendeu? Então se você levou No mecânico Você tem que pagar O serviço pra ele E trocar o que ele Pedi pra trocar Não vou trocar não Pode deixar vazando Pode deixar petecado Pode deixar rateando E vamos embora Aí tudo bem Entendeu? Mas se você aceitou A troca da peça Aceitou que o mecânico Falasse pra trocar Aí agora Não tem jeito Aí agora Tem como você culpar O mecânico Você deixou Deixou ele trocar Você aceitou Entendeu? Você acreditou nele É o trem Não tá fácil não Então a gente fala Tá explicando aqui Que tem muito mecânico Que não sabe Muito dono de caminhão Motorista que não sabe Aí só sobe o mecânico O mecânico montou Lá não prestou O mecânico montou Lá não prestou O mecânico montou Lá não prestou Aí não prestou Não prestou mesmo não Entendeu? Porque o mecânico Além do mecânico Não sabia O motorista não sabia O dono do caminhão Não sabia Ninguém sabia A primeira vez Ninguém sabia nada Montou não prestou Esse aqui mesmo Montou não prestou Foi comigo aqui não Agora eu sei Que se não trocar A bomba de óleo Que é essa E nem trocar isso aqui E nem mandar O cabeçote pra retí Tem que mandar O cabeçote pra retí Fica também E mandar os bicos também Bico pro bombista Os bicos A bomba de óleo E a turbina também não presta Essa turbina aqui Também não presta Ela é travada Não presta também Não fica caro Fica caro Fica muito caro E o mecânico Não tem como ele fazer Seu caminhão ficar barato Seu motor ficar barato Não tem como Você vai fazer ele ficar barato O mecânico Não faz aí pra ficar barato Não vai prestar Aí a culpa é de quem? De um mecânico Que fez o motor ficar barato Só não adianta Entendeu? Um exemplo aqui Esse aqui O menino trouxe Pra me arrumar Esse aqui Esse aqui Mas é o seguinte Tá faltando peça Você vê Tudo enferrujado Aqui Enferrujado Tá faltando peça Faltando biela Faltando pistão Não tem como Faltando bico Olha pra você ver Como é que tá Eu que joguei um trem aqui Pra ver se amenizava Olha pra você ver Não tem como Ela vai fazer ficar aqui Pra fazer ficar barato Vai ficar barato Você entendeu? Vai ficar barato Aí a bomba Tá buraco ali Faltando Tá tudo enferrujado Não tem como gente Tem como não Então Tem que esquecer Esse negócio Esse mecânico Faz milagre Mecânico não faz milagre Desculpa aí O jeito A maneira que eu tô falando Que tem muitas pessoas Muitos donos de caminhão Motorista que tá comprando caminhão Todo mundo tá entrando no mercado Muito mecânico E não tá sabendo nada Eu já tô com 40 anos de profissão Entendeu? Desculpa aí O jeito de eu falar Mas eu vou falar a verdade sim É Tem vezes que a gente até Quase que apanha Tem motorista que arranca até revorte Pra gente Arranca faca Arranca revorte Por quê? Porque não entende Não compreende as coisas Entendeu? O azista tá no ramo errado No ramo errado O mecânico tá no ramo errado O motorista tá no ramo errado O empresário tá no ramo errado Entendeu? Aí quem sofre é só o coitadinho Coitado Igual a gente que tá aqui lutando 40 anos de profissão Não tem nenhuma bicicleta Vem pra andar Você entendeu? 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 Entendeu?